Eu sou a Thais Viana, eu sou do Rio de Janeiro, eu faço mestrados em modelos de arquiteturas em sistemas inteligentes na UFRJ, no programa de pós-graduação de informática, que é inteligência artificial, tem um nome meio disfarçado, e eu vou apresentar o meu projeto do final da graduação, que eu fiz em 2014. Antes de falar o que a UGPID, eu vou falar como que a ideia surgiu. A gente estava num corredor na faculdade e pensou, onde que tem uma enciclopédia onde eu consigo buscar algoritmos? Não é tipo buscar o código no GitHub, é entender um algoritmo, a descrição dele, a complexidade dele. E não tinha na internet um lugar onde você conseguisse buscar o algoritmo e a implementação. Como se você fosse na Wikipedia e lesse a descrição de uma busca, lá na Wikipedia não tinha muitas implementações, você não sabe quantos desenvolvedores gostam daquela implementação de um determinado algoritmo. E surgiu de uma necessidade de uma conversa de corredor a ideia da AugPID. E o que é a AugPID? A AugPID é um repositório online, é uma enciclopédia de algoritmos e implementações. Ele tem a descrição teórica com complexidade, autor, o que ele faz, o pseudocódigo e implementações em diversas linguagens. A AugPID também funciona para... Ela tem uma base web semântica, não sei se vocês estão acostumados com o conceito, mas é uma base de dados para ser usada por outros computadores, não só por humanos. Então, ela pode ser acessável pela gente, pela URL, ou ela pode ser acessável por agentes inteligentes. Quando começou a AugPID era só eu e o Pablo, que era o nosso projeto final, e os nossos orientadores, que são professores de inteligência artificial do nosso departamento. O João Carlos não tem foto, ele não gosta. Respeita ele. E hoje em dia nós temos mais quatro alunos de iniciação científica, tocando o projeto e desenvolvendo coisas do tipo o crawler para buscar mais coisas na internet, tentando compreender os códigos e correlacionar eles no GitHub. E as duas meninas, a Patrícia e a Paloma, fazem gamificação na AugPID com prêmiozinhos para conseguir mais contribuições. Então, por que a AugPID? Eu não sei se vocês conhecem a DBPID. A DBPID é uma... é a Wikipedia que é semântica, é a Wikipedia com conhecimento estruturado. Porque a Wikipedia, quando você entra lá, ela é fácil de ler, mas ela é bem difícil do computador entender o que está escrito ali. A DBPID é uma... é uma representação estruturada da Wikipedia para a base de dados. A Wikipedia, todo mundo conhece, e ela tinha as implementações e tinha as descrições, mas ela não tinha o que o Stack Overflow tem, de você ver se um código é bom, se você comentar, você avaliar ele. Então, foi meio que surgiu a ideia de continuar desenvolvendo a AugPID assim, juntar tudo que a gente via espalhado, o que era bom, e colocar num lugar só. A AugPID foi feita em Python e Django, a parte web dela foi feita em Django. E ela tem Python e é open source, e depois eu dou o link do GitHub e tem nas apresentações também. E contribuam se puderem. Se você entra na AugPID, ela tem mais ou menos essa cara hoje em dia, onde você pode buscar por classificações, algoritmos, pode visualizar a informação estruturada. E ele tem os algoritmos melhores ranqueados na frente, do tipo, do que a comunidade viu dos algoritmos, quais são os melhores, quais são os mais bem implementados e que eles acharam mais interessantes, né? Baseado no interesse de cada um. E a AugPID, ela é pautada em quatro bloquinhos, assim, extração, recomendação, ontologia e colaboração. A extração, ela tem um motivo básico. Você não entra numa enciclopédia que não tem nada escrito. Tipo, a AugPID no dia zero, se ela não tivesse nada escrito, ninguém nunca teria acessado ela. Então, a extração de dados da internet foi muito importante. Como é que funcionava a nossa extração? A gente ia lá na DBPID, que é um banco estruturado, via quais dos artigos da Wikipedia falavam sobre algoritmos, software, computação. Pegava esses links e aí, nas páginas da Wikipedia, pegava o conteúdo, a descrição e os códigos e guardava na nossa base. E é mais ou menos isso que a gente pegava da Wikipedia. Depois que eu fiz o projeto, a Wikipedia teve um conselho interno lá e eles decidiram tirar um pouco das implementações das páginas de algoritmos. Se vocês entrarem lá, não sei quanto que vocês acompanham, vocês vão ver que hoje em dia tem menos implementação na Wikipedia. O que é bom para mim, né? Porque aumenta os acessos da Wikipedia, porque você não encontra mais na Wikipedia a primeira versão, a Wikipedia zero, ele começou com 287 implementações e 124 algoritmos. Da maioria desses algoritmos, eram algoritmos básicos de busca, de... são aqueles de ordenação que você aprende bem no comecinho da graduação e... é quase os algoritmos que são mais buscados, porque a galera que aprende tende a pesquisar mais isso. Um diferencial da Wikipedia é que ele é um projeto acadêmico. Então, a gente consegue desenvolver coisas nele que não daria para desenvolver com pouco tempo ou sem recurso. Então, a gente tem bolsas de alunos de instituição científica produzindo coisas só porque eles gostam de estudar aquele conteúdo. que é o caso de sistemas de recomendação. O sistema de recomendação, ele é usado para atribuir uma pontuação a um usuário, a um conteúdo. Na Wikipedia, para que serve um sistema de recomendação? A gente tem um monte de implementação e o que a gente quer é entregar para o usuário final a melhor implementação dentro do que ele busca. Então, a gente quer recomendar um algoritmo e a gente faz isso baseado em reputação. Baseado em reputação, a gente organiza todos os algoritmos na Wikipedia para caber o que você quer no que a gente tem. Como é que funciona o sistema de reputação? Na Wikipedia, você entra na Wikipedia, a gente faz um login e a gente pergunta coisas do tipo você é um profissional de TI? De onde você é? Quais áreas que você tem interesse? Quais áreas você tem conhecimento? Que linguagens de programação você programa? Porque essas são as informações que são relevantes para saber se você sabe exatamente o que você está avaliando. E aí a gente guarda essas suas respostas. E quando você entra num algoritmo específico, vamos supor que seja o A estrela, e você quer avaliar uma implementação em C, ele te pergunta se essa implementação do A estrela, se ela é rápida, se ela é legível e se ela compila. São três perguntinhas básicas para você não ficar de saco cheio, ai meu Deus, 25 mil perguntas para eu saber se eu quero usar esse código. Você não precisa responder as perguntas para usar o código, mas toda vez que alguém responde a pergunta, os códigos são ordenados de uma maneira em que os melhores ranqueados ficam em cima. E aí como é que funciona o cálculo da recomendação? A soma daquelas perguntas de cada usuário é ponderada, com uma média ponderada das avaliações, pelo peso de cada usuário. Ou seja, as perguntas que ele respondeu na implementação é ponderado pelo quanto ele sabe aquela linguagem de programação e se ele tem conhecimento naquela área do código. E é basicamente isso, é uma média ponderada de pesos entre as suas respostas e as suas respostas pessoais, o seu perfil e as suas respostas técnicas sobre o conhecimento que você tem ou não no algoritmo. A base semântica é outra coisa que é do tipo, vamos estudar porque gostamos de estudar dentro da academia. Não tem muita gente do lado de fora pensando, vamos fazer a base semântica das coisas, mas a ideia de estruturar códigos é que fazer programas que consigam programar. E é um conceito bem avançado mesmo, do tipo, um programa conseguir entender que ele quer fazer uma busca em A estrela e conseguir rodar esse código sozinho. É essa motivação, dar essa possibilidade aos futuros agentes inteligentes. Eu não sei se vocês conhecem o termo de web semântica, ele está bem falado, assim, o Tim Burnley, que foi o cara que inventou a internet. Ele dá essa definição de uma extensão da web atual, onde as máquinas são capazes de processar e entender. Se alguém aqui já fez um crawler, sabe o quanto é difícil entender o que é estar numa página web, assim. Você pega o conteúdo, mas só um humano consegue ler e estruturar aquilo. Hoje em dia, o nosso reconhecimento de linguagem natural ainda é bem razoável, de extrair conteúdo de verdade. E a ideia é fazer isso, do crawler dos dados que a gente tem, fazer um estruturador de conteúdo, fazer um parcer, onde um humano modela lá o que é complexidade, qual problema aquele algoritmo resolve e encaixar as informações que a gente tem na descrição com esse mapa de modelo estruturado. O outro bloquinho da Augpedia, que ela vai montando com os alunos vão chegando, é a ideia de colaboração. Ela é uma enciclopédia livre de algoritmos e implementações. Se as pessoas só consumirem, não avaliarem, não inserirem código, a Augpedia morre, porque a ideia é compartilhar o conteúdo e de uma maneira que muitas pessoas façam aquele conteúdo melhor. A Augpedia já tem dois anos, ela é um projeto razoavelmente antigo na internet, porque tudo na internet muda de um dia para o outro, um meme de dois anos atrás provavelmente não tem nem graça. E a gente acompanha os resultados usando o Google Analytics, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um contador de acessos. nós fomos visitados por 133 países. A maioria dos países visitaram só uma vez, foi tipo uma pessoa daquele país, por 14 mil usuários e nós tivemos quase 70 mil hits. E eu atualizei hoje de manhã esse slide. em média, a gente tem cerca de 400 acessos por mês, e é basicamente de alunos que estão aprendendo a programar. Então, a Augpedia cumpre o seu objetivo de ajudar pessoas a encontrar implementações e algoritmos na internet, mesmo que em baixa escala. Mas não é exatamente baixa escala, porque é um escopo bem reduzido de alunos de computação que ainda querem aprender algum algoritmo. Não é uma implementação, não é um negócio de Stack Overflow, de eu estou rodando um front-end lá em casa, que deu erro, eu copio o erro e coloco lá. É um negócio bem mais acadêmico mesmo. E restringe bastante as pessoas que têm interesse no projeto. Interesse em aprender. Alguns dos resultados que a gente teve foi ser mencionado na internet pelo Python Weekly. O Python Weekly, na semana que eles divulgaram a gente, eles derrubaram o nosso servidor, porque a gente teve tipo 5 mil acessos em 30 segundos, e um servidor dentro da UFRJ não suporta isso. E foi muito bom, porque muita gente conheceu o nosso projeto. E depois do Python Weekly, a InfoWord e a JavaWord, é o mesmo cara que escreve para todos esses blogs de informática. Então, ele fez uma review muito boa para a gente, e também disparou os nossos acessos. E é graças a isso que a gente tem tantos acessos internacionais e pull request internacional. Mais da metade dos nossos acessos são dos Estados Unidos. E a AugPedia está em inglês, também tem muito a ver com isso. Quando eu comecei a frequentar eventos de Pileiris, a AugPedia, sabe no Google Analytics, quando você está logado no seu browser, ele descobre se você é homem ou mulher e conta para o dono da aplicação. A primeira vez que eu apresentei isso, que foi no Jungle Girls de São José dos Campos, a distribuição estava em 81% dos acessos masculinos e 18% dos acessos femininos, que é normal porque a gente faz computação, é tipo a distribuição na sala de aula. Mas, quanto mais eu apresento o projeto e quanto mais pessoas acessam, as mulheres vão ficando mais esmagadinhas no cantinho da representação da AugPedia. Eu fico meio nervosa com alguém tirando foto enquanto eu falo. Acaba com o meu ego, que eu acho que eu tenho que sair bonita na foto. A AugPedia meio que tem um antes e depois de começar a ir em eventos de software. Em acessos mesmo, em colaboração, enquanto as pessoas são engajadas na AugPedia. Na Python Brasil de 2015, essa é a Python Brasil, foi muito divertido. A comunidade Python deu uma abraçada na AugPedia e a galera começou a colaborar. E diferente de só consumir acesso, que é o que acontece. Você entra na AugPedia e você consome a AugPedia e pouca gente colabora para a AugPedia. Projetos de iniciativas de open source, principalmente o Wix, elas precisam de colaboração. E a comunidade Python é maravilhosa nesse ponto de colaboração, de colaborar no código, de achar bug. Teve um menino que entrou e colocou todo o código em PEP 8 em um dia, maravilhoso. Ajudou muito a contribuição de outras pessoas. Mesmo sem implementar nenhuma feature nova, ele já melhorou a usabilidade da AugPedia em termos de programação. E é por isso que a gente chama a comunidade Python. E gosta tanto do PyLadies. Sobre contribuições, se vocês quiserem ajudar, gostaram do projeto, meu Deus, a AugPedia é tão legal. Vocês podem entrar no Trello e entrar no nosso GitHub. Tem os links na apresentação que a galera manda para vocês aí pelo celular. Então, é isso. Se vocês quiserem conversar, me encontrem. Eu sou a Thais Viana. Eu estou nesse e-mail, nesse Twitter, nesse GitHub. E tenho o GitHub da AugPedia. Acessem lá, dá a estrelinha. Eu ganhei ingresso de graça para o Web Summit graças às estrelinhas que me deram no GitHub da AugPedia. Então, se vocês quiserem dar a estrelinha, acaba voltando como alguma coisa, uma hora. E é isso. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Então, hoje o servidor da UFRJ caiu porque faltou luz no lugar onde ficam os servidores do Núcleo de Computação e Eletrônica. Então, tirar de lá já é um negócio que está se tornando importante, assim. Porque servidor acadêmico cai mesmo. Quando qualquer merda, servidor acadêmico cai. Mas precisa de dinheiro para tirar de lá. A AugPedia tem acesso, não sei o quê, já tem dois anos. Se tivesse qualquer coisa, qualquer coisa eu teria que pagar a partir do primeiro ano, eu já estaria pobre. Sei lá. Oi. Hospedagem de boa? Vamos conversar. E a UFRJ também não fica puta se você tira projeto de lá e ele continua na internet, se ainda tiver o logo da UFRJ lá. Então, é isso que importa no final das contas. Não é o acesso para a UFRJ, é as pessoas vendo o logo da UFRJ. É o crédito. Mais alguma pergunta? Obrigada, pessoal.